Do sol a terceira cria, baila noite, baila dia e nem faz caso de trilhos. Lá vai a terra meus filhos, levando seus assassinos, lá vai a terra meninos. Tirada de sua creche, de maus tratos envelhece, sem ter usado esvartilhos. Lá vai a terra meus filhos, levando seus assassinos, lá vai a terra meninos. É nave, navio e trem, mas tão leve se mantém, que brinca com os andarilhos. Requebra, quebra a cintura, faz na serra a dobradura, para o sol pintar os milhos. E além do mel e do azeite, completa o café com leite, com pão que faz de poupilhos. Lá vai a terra meus filhos, levando seus assassinos, lá vai a terra meninos. Tirada de sua creche, de maus tratos envelhece, sem ter usado esvartilhos. Lá vai a terra meus filhos, levando seus assassinos, lá vai a terra meninos. É nave, navio e trem, mas tão leve se mantém, que brinca com os andarilhos. Requebra, quebra a cintura, faz na serra a dobradura, para o sol pintar os milhos. E além do mel e do azeite, completa o café com leite, com pão que faz de poupilhos. Lá vai a terra meus filhos, levando seus assassinos, lá vai a terra meus filhos. Lá vai a terra meus filhos, levando seus assassinos. A CIDADE NO BRASIL